Música Pratu, come here, 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 come Ah, vamos lá, vamos logo atrás. Vamos, não dá o que vocês me deixaram. No, não, 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 não! Ah, não, não! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. criam aqui gostei o é Mãe, vamos lá. Vamos lá para ver. dentro e 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